Olá, minhas lindas e lindas! Tudo bem com vocês? Estou aqui com um recebido muito, muito especial, gente. Mas antes disso, eu tô pedindo muito a vocês pra poder já dar o seu joinha, pra comentar, pra se inscrever no canal e tudo isso você já sabe, viu? Porque me ajuda muito a divulgar o canal e ficar mais perto de vocês. Então, vamos lá de enrolação e vou mostrar pra vocês o que eu recebi. E eu estou muito ansiosa pra mostrar. Tadá! Olhem, gente! Olhem isso! Tem cabimento isso? Não tem. Recebi os pincéis vegans! Da minha fez bruxas. Isso mesmo, gente! Olhem que lindos que são! Viram todos nessa embalagem. Tadá! Olhem isso! São muito, muito lindos, gente! São 11 pincéis. Eu vou mostrar outro um pra vocês. Depois eu vou fazer uma maquiagem muito assim, legal, com eles. E vai ser pela primeira vez que eu vou testar eles aqui com vocês também. Porque eles são muito, muito lindos. Olhem isso, gente! Olhem isso! Esse é o pincel de pô, gente! Ele é muito macio, ele é muito fofo. São 100% veganos. Esse é o pincel B101, que eu simplesmente estou apaixonada. É um pincel grandão, com fã de pô, que eu estou, assim, ansiosa pra testar. O B102, ele é um pincel de base. É um pincel de base grandão, que você pode aplicar com muita leveza a base. Vou mostrar pra vocês. É, sim, é simplesmente maravilhoso. E o B103 é um pincel de base também. Isso aqui, ele é menor. Olha isso. Se dá pra aplicar o coletivo, se dá pra espalhar, fazer contorno, eles são simplesmente maravilhosos. O B104 tem um pincel de blush e contorno. Tem, assim, esse formato mais champradinho, que é perfeito pra poder fazer contorno. E é perfeito pra colocar blush nele. São muito macios, gente! A qualidade desses pincéis é incrível, gente! É tudo feito, assim, com o maior carinho e tem dois anos de garantia, vocês sabem. Todos os pincéis da Nifes Browachos tem dois anos de garantia. Eu vou deixar aqui o site deles pra vocês poderem acessar e ver todas as promoções e todas as maravilhas de pincéis que eles têm lá. Sim, tem pincel língua de gato também, que é maravilhoso. Este é o B105, macio, mas ao mesmo tempo firme. Ele não deixa marcas, gente! E esses foram os pincéis de rosto. Agora eu vou mostrar pra vocês os pincéis de olho. O B106, ele pode ser usado pra esfumar sombra, mas ele pode ser usado pra aplicar iluminador. Isso que eu vou fazer hoje. O B107 é pra esfumar sombra mesmo. Um pincel muito pouco, mas ao mesmo tempo daquele que te dá precisão na hora de esfumar. O B108 é um pincel de esfumar um pouco menor, é aquele de precisão mesmo. Pode ser usado como pincel lápis pra esfumar aqui embaixo também. É maravilhoso. O B110 é um pincel de boca, pra poder aplicar batom. Mas todos os pincéis são multifuncionais, então você até pode esfumar aqui um pouco a sombra. Até dá pra fazer um delineado esfumado com ele, que é maravilhoso. O pincel B109, ele é um pincel lápis pequeno, de precisão mesmo, que dá pra esfumar aqui embaixo também. Dá pra fazer aquele delineado esfumado também. Dá pra aplicar batom também com ele. E o pincel B111, ele, gente, é um pincel maravilhoso de fazer delineado. Olha isso, gente. Olha isso. Que lindo. Eu simplesmente tô apaixonada com todos os pincéis e vou testar todos eles hoje com vocês aqui juntos. Então, vamos lá? Eu vou começar a aplicar a batom e eu vou usar este pincel, o B102. Porém, isso... Ele é tão macio, ele aplica tão bem na base, não precisa de esponja. Você dá algumas batidinhas assim e já fica tudo sentado aqui na pele. Olha a diferença com base e sem, e não deixou nenhum frisco. Entrou tudo na pele direitinho. Olha o pincel, tá quase limpinho. Amei. Amei como que esse pincel aplicou a base no meu rosto. Sem estar tudo natural e firme do jeito que eu gosto. Eu não tô vendo nenhuma marcação do pincel. Nem preciso de colocar a esponja por cima. E eu apliquei o coletivo só nas áreas onde eu quero iluminar, onde eu quero tampar um pouco de vermelhidão em espinhos que eu tenho. Eu vou usar o pincel B103 da New Face, pra eu poder espalhar esse coletivo. Como ele tem o formato assim, um pouquinho mais champradinho, ele encaixa direitinho nessa área aqui, pra poder espalhar o coletivo. Olha que lindo que ficou. Espalhei o coletivo, agora eu vou pegar aquele pincel fofão, que é o B101. Olha gente, que lindo que é esse pincel, muito fofo. E vou colocar pó em todo o meu rosto. Agora com o pincel 104, eu vou fazer o contorno e vou usar ele pra aplicar o blush também. Ele é tão macio, gente, que ele não deposita assim pra ficar uma chinelada no seu rosto, contorno. Ele espuma já, olha que maravilha. Vou aplicar o blush mais rosinha. Vou aplicar o blush com pincel 106. Ele é bem preciso, mas fofo no mesmo tempo e aplica onde só eu preciso. Vou fazer rapidinho a sobrancelha e já volto pra fazer o olho com vocês. Vou fazer um olho bem básico. Vou começar com esse pincel B107. pra espumar e vou colocar o marrom bem alaranjado no meu contorno. Esse pincel, gente, espuma a sombra muito bem o olho. Só um pouco que eu esfumei já ficou maravilhoso. Vou pegar o pincel 108 e vou iluminar aqui embaixo da sobrancelha. Com uma sombra mais clara. E aqui no cantinho interno do olho. Só pra dar uma iluminada. Vou vir com esse pincel 109, que é de precisão. Com o marrom mais escuro e vou colocar aqui na raiz dos cílios interiores. Agora eu vou voltar com o pincel 108 e só vou dar uma esfumadinha pra intercalar essas duas sombras. Juntar o canto externo superior com o canto externo inferior. Será que eu coloco um pouquinho de brilho? Será? 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 Ou deixo assim? O que vocês acham? Vou colocar um pouquinho só de brilho, ok? Com o mesmo pincel 108 e eu vou aplicar um pouquinho de brilho. Vou usar o pincel 111 pra poder fazer o delineado, gente. Tô muito ansiosa pra testar esse pincel. E vou usar o pincel 109 pra aplicar o batom. Minhas lindas, está pronta a maquiagem. Coloquei batom, cílios postiços. Terminei a minha maquiagem e ficou assim. O que vocês acharam? E eu simplesmente amei. Usei quase todos os pincéis da New Face Brushes da linha Vegan. Então eu amei, amei demais. Muito obrigada, New Face, por tudo. E esse foi o resultado. Dá bastante joinha e comenta o que vocês acharam. Vou tirar umas fotinhas e já já posto pra vocês no Instagram. Então vem lá e me segue por lá também. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. E beijos. Até o próximo vídeo. Tchau!